Seu adeus Não é vida, não tenho paz Quando você foi de mim Quase reenlouqueci Pelas madrugadas frias Te procurei por aí Te busquei em outros braços Não te achei, não te senti Estou morrendo de saudade, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Que que eu fiz pra te perder? Por favor, volte pra mim Eu jamais pensei Que um adeus doer-se assim Se ainda queres me ver Se ainda queres me ver Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz